Operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas em todo o país. Até o dia 24 de abril, próximo domingo, os agentes vão ficar em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e de ocorrências de crimes nas rodovias. A prioridade é realizar ações preventivas para diminuir os acidentes causados, normalmente por excesso de velocidade, ingestão de bebidas alcoólicas e uso inadequado do cinto de segurança.